E de que forma? Qual é a melhor forma de fazer, Randy? Como melhorar o meu paciente, já que você está falando, não comece a tratar pela ATM. Eu falei da primeira forma lá. Falei da segunda forma, que foi o músculo. E a terceira forma, que eu quero que você entenda, aprenda a correlacionar as estruturas. E a entender, a ler o corpo do paciente. Saiba ler o corpo do paciente. Quando você tem um paciente que, de forma clara, tem essa posição viciosa sempre. Quem aí conhece alguém que mantém sempre essa posição da cabeça? Inclinação, leve inclinação e rotação. Leve inclinação e rotação. Esse é o tipo do paciente que tem uma leve inclinação e rotação associada com o occipital. Com uma tendência a torcicolo histórico de alterações no bloco crânio-cervical. Quando o paciente tem essa alteração de base craniana, eu tenho alteração de C1, primeira vértebra cervical, de C2 em associação com a região occipital. E esse occipital, por ter suas inserções laterais na estrutura occipitomastóide, occipitotemporal, ele altera o posicionamento também do temporal, afetando a ATM, afetando a cervical. Com isso, a cervical afetada, você tem um problema neurofisiológico, raízes associadas com o hipoglosso, raízes no controle de dor, de centros medulares do trigênio medular a nível cervical, mas também eu tenho associado com essa alteração de base, a assimetria do temporal, a alteração de nível e posicionamento de cônjulo e congruência na ATM. Você deve começar com a inspeção, com a verificação, de onde eu teria capacidade de justificar a dor do meu paciente, o sofrimento do paciente, através da abertura e do fechamento, através da estática do meu paciente, através desses pontos-chave. É partindo daí, é partindo desse princípio, que você deve construir e evoluir o seu raciocínio clínico. Quando você começa a realizar uma inspeção, a evoluir nessa dinâmica inspecional e trazer um entendimento para o seu raciocínio clínico, tudo começa a fazer sentido. Porque se eu tenho um paciente que mantém a cabeça nessa posição, a última coisa que está sofrendo é a ATM. A última coisa que está em consequência e em desequilíbrio é a ATM, embora esteja visivelmente desnivelada. Embora o contato prematuro seja maior de um lado do que do outro. Mas por que a última coisa? Porque ela é dependente de um ajuste crânio-cervical. Ela é dependente de um ajuste de C1. Dependente de um ajuste de mastoide, de C0, articulação de base de crânio. É esse raciocínio que não lhe ensinam na faculdade e que não faz você gerar resultado. Que lhe deixa inseguro para atender o paciente de ATM e não faz você determinar, de fato, uma terapêutica correta. Daí você sempre vai buscar o problema do contato prematuro com a oclusão, o problema do contato prematuro no desenvolvimento da mandíbula, o problema do contato prematuro da dor para um exame de imagem que vai ver um esgaçamento e um problema do disco. Lógico que esse disco vai ter esgaçamento, vai ter dor, vai ter sofrimento. Ele vai estar funcionando de forma assincrônica, onde dois pontos articulados estão articulados por um osso ímpar. Vai haver sobrecarga. Vai haver comprometimento. E aí, existe, Hande, alguma exceção para esses casos? Existe, mas te falo. São as grandes minorias diante do que a gente vem recebendo hoje no consultório. Muitos pacientes vêm hoje já com consequências grandes de oclusão e alteração porque não foi visto isso, esse desequilíbrio, antes. E aí você sabe. O osso tem a plasticidade, a sua neurofisiologia de desenvolvimento. Quanto mais eu tenho uma força naquela região, mais aquele osso desenvolve. Então, se eu tenho um contato prematuro sempre de um lado em relação ao outro devido a uma assimetria desde jovem, eu vou ter um desenvolvimento maior de um arcado em relação ao outro. Isso é óbvio. Não sei se você já teve filho ou conhece alguém que diz Ah, quem aí já teve isso? Veja essa história. Ah, meu filho não está se desenvolvendo bem. Meu vizinho, meu sobrinho não está se desenvolvendo bem. Ah, coloca ele para jogar vôlei. Coloca ele para jogar basquete. Por quê? Porque vôlei e basquete são esportes onde você consegue gerar microtraumas, microestímulos, microfossas repetitivas nesse sistema ósseo. E nesse sistema ósseo você começa a desenvolver. Você começa a desenvolver o sistema músculo esquelético do paciente. Porque a cada choque, a cada salto, a cada absorção, você tem literalmente um acúmulo de sais de cálcio, um acúmulo de estrutura para desenvolver melhor o paciente. E assim é o paciente mais antigo que custa com oclusão, uma alteração específica. Primeiro, você vai na base do problema, entra nesses três processos que eu expliquei, entende a causa verdadeira do sintoma e constrói e desenvolve a lógica. Corrigiu isso, aí sim você vai corrigir oclusão. Aí sim você vai corrigir mordida. Aí sim você vai partir. Porque não adianta você começar pela oclusão. Você vai estar trabalhando na consequência, na ponta do IC10.